Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você fica admirando a mulher do outro e esquece da sua Não perde um bailão de cesta e muitas vezes dorme na rua Passa a noite na gandaia e rabo de saia seu ponto fraco Deixa quem te ama em casa e vai pro boteco Encher o cargo Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Esse bicho é perigoso Fala manhoso e vive no escuro Enxerga dos quatro lados Anda no telhado e sobe no muro Só ataca a mulher boa E quando enjoa sai comentando Quem dorme não arrasta a pé Fica sem mulher Fica sem mulher Com chifre coçando Com chifre coçando Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer